Entretanto vou só aqui arranjar algum sítio para meter a nossa... Para meter a nossa coisa, a nossa... Ora, boas pessoal daqui fala o Maurício e sejam bem-vindos a mais um vídeo desta épica série de Just Survive Pois é, estamos aqui no H1, como vocês viram no último episódio e nós matamos um gajo com um machado E agora vamos construir o nosso primeiro abrigo, já escolhi aqui mais ou menos o spot Apesar que tenho aqui boa gente, agora temos que partir umas árvores aqui com o machado Aqui está, partir uma... Prontos e agora aqui vou dropar as minhas cenas mais pesadas tipo isto... 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 Bora, bora, temos que partir isto muito rápido Siga... Aqui está o meu azul de planks, aqui para baixo Ok, já conseguimos fazer uma storage, acho eu Se acharmos de saber se eu consigo fazer um shellca Precisamos de 16 nails, temos 4 Ok A cena é que não vamos ter, é espaço para isto Ok mano, agora estamos aqui para um sítio perto de carros que é para conseguirmos apanhar... A scrap metal que assim compramos, criamos logo um shellca mais forte e não criamos um basic shellca Aliás, eu poderia criar a porta O botão está a abrir aqui, criar a porta Ui, 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 acho que é que este cara vem atrás de mim e eu fiz um retardado Eu só consigo fazer a storage Depois a storage ocupa menos espaço Onde é que está, vou craftar uma Ok, já temos a storage E agora uma... O que é que precisamos? Um shelter Metal sheets, 8 woodplanks e 36 nails Precisamos de metal sheets, é tipo placas de metal Ok mano, estamos com 2 metal sheets Aqui em baixo costumava ter um lutefiche mano Agora vou lá acima E agora vou ter que criar a nossa... Já não vai meu Pera ai, deixa-me criar os 16 nails Nails Estou aqui a fazer 10 Onde é que eles estão a aparecer? Os 16 nails Deixa-me ver aqui a... Metal wall não, metal door Não é isso? Door, door, gate... Também não é isto Não, mas espera ai, deixa-me meter... Shake, ok faz isto Ok, já dá mais Já conseguimos fazer o nosso shack Agora só precisamos de fazer o nosso... Wooden door Faltam os 4 woodplanks Temos 2, 2 nails e 2 metal brackets Ok, vamos fazer o que eu sei aqui E temos aqui, ali, as woodplanks que estamos fora Fazemos já doors E já vamos construir o nosso primeiro abrigo mano É assim mesmo Então, estamos aqui no nosso segundo episódio Ainda não encontramos ninguém Mas vamos construir agora o nosso... Nosso... Nosso abrigo E mans, esta série tem sido épica meu Começamos logo muito bem Ao termos apanhado... Aqueles gaios Aquele gaios a sair da esquadra da... E tipo, estamos muito bem mesmo mano Manos, ou se calhar... Vou deixar isto ficar de dia Até vocês... Para vocês conseguirem ver depois ai Porque... Se não, não deve nem ajudar a pica mesmo, está mesmo muito duro, entretanto vou só aqui arranjar algum sítio para meter a nossa coisa, tentar arranjar aqui algum local para meter-nos o nosso abrigo, até ficar isso de dia ai, ok, aí estamos, quero botar aqui algumas árvores, está-se bem, temos a wood, ah, falta-nos fazer o outdoor, vamos cravetar uma destas, isto é para depois ficar tudo completo, depois temos que cravetar aqui uma mesa de trabalho que é para fazer as balas e o caraças, e o que nos falta mesmo depois começar a construir a base, onde se começa a construir tudo, mano, isto nunca mais fica de dia, deixa-me fazer aqui já a craft das nossas bandages, estou a ficar todo lutadinho, comida até fixe, bebida, aqui dois nails, vou fazer um de nails, scrap metal, estamos para aqui merda até dizer chega, aqui tem muitas bases, se calhar daquele lado estava com menos bases e safava-me melhor, Jesus, olhem-me para isto, se estão a ver isto, isto está com uma base a sério, devem ser para 20 reais a jogar, olhem para esta merda, vocês estão bem a ver a quantidade, teve um carro lá dentro e o caralho, mano, É estou mais a risquer muito, eu acho que vou ficar por aqui, acho que sou mais fino, foda-se, isso está mesmo escuro aí, e aqui está mesmo escuro, mas beautiful, showing-se, é muito mal, Não, não. Manos, vou plantar aqui a nossa base. Vocês não devem estar a ver muito bem, mas depois eu só meto um bocadinho mais de brilho. Vou meter aqui a nossa base, então. Vai ficar aqui, provavelmente... Vou ler-se. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não é que é necessário ficar bem. Aqui. Vai ficar aqui, assim. E aqui vou meter a nossa... Ok, vou aqui só apanhar aqui isto que eu encontrei aqui. Vou dropar as minhas cenas ali no... Vou meter já o meu chest lá dentro. Ok, isto, uau. E agora, aqui dentro, vou meter isto. Depois já vou passar para ali. Isto. Isto. Igual se for a focar a mim, aquela sniper top. Que encontrei aqui. Manos, aqui está a nossa primeira briga. Olhem para isto. Está muito fixe. E é isso, manos. Aqui está o nosso primeiro abrigo. E já podemos começar a guardar aqui as nossas ceninhas. Pois é, pessoal. Este episódio vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam se as likes ainda apoio aqui na série de... Cagam-se em um chest survival. Eu vou trazer mais pessoal. Só que neste momento não consegui jogar com eles. Tipo, são duas e meia da tarde. Não consegui jogar com eles. Mas eu vou trazer mais pessoal. E, já sabem, não parquem para o próximo episódio porque eu também não. Abraço. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.